Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega eliminar contrato editado pelos ministros da Casa Civil, da Saúde e da Justiça. O ministro Humberto Martins negou eliminar em mandado de segurança no qual dois brasileiros que estão fora do país pediram a suspensão de trecho da portaria do governo federal, que exige que passageiros de voos internacionais com destino ao Brasil apresentem para a companhia aérea teste RT-PCR negativo ou não reagente para Covid-19. A norma estabelece que o exame seja feito nas 72 horas anteriores ao embarque e entrou em vigor no último dia 30 de dezembro em portaria assinada pelos ministros da Casa Civil, da Justiça e Segurança Pública e da Saúde. Os viajantes brasileiros estão na República Dominicana e alegam que estão impossibilitados de retornar para o Brasil devido à indisponibilidade de laboratórios na região para realizar o teste exigido. Por isso, a defesa pediu que eles fossem autorizados a embarcar no voo de retorno programado e realizassem o exame para Covid-19 na chegada a São Paulo, em um laboratório dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ao negar eliminar, o ministro Humberto Martins considerou não ser razoável possibilitar o embarque de passageiros sem atender às restrições impostas excepcionalmente e temporariamente pelas autoridades em detrimento da coletividade. O presidente do STJ ressaltou também que a portaria não traz nenhuma ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridades públicas. O mérito do mandado de segurança será julgado pela primeira sessão. A relatora é a ministra Suzete Magalhães.